Fala aí Okataea, tudo bem com vocês? Eu não sei se o áudio tá saindo direito, eu tenho que cuidar de certinho aqui, alterar aqui também, já, falar de strike, abrir, mas eu creio que tá saindo certinho o áudio Parece que o áudio tá bem baixinho véi Parece que o áudio tá bem baixinho véi Clica um pouco hein Eu até posso colocar o microfone aqui mais perto de mim, mas eu acho que atrapalharia aqui não Eita Eita É isso. 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 É isso.